Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos, todos com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebe que em cada saquinho, a quantidade de chaveiros poderia ser 5, 6 ou 8, e que não ocorreria nenhuma sobra de chaveiros. A pergunta do problema é a menor quantidade de chaveiros que essa pessoa poderia ter. A gente quer diretamente, a pergunta direta do problema é a menor quantidade de chaveiros, e indiretamente é o MMC. Então, a pergunta do problema é o MMC entre os números 5, 6 e 8. Então, MMC entre 5, 6 e 8 vai resolver o nosso problema. Então, começando pelo 2, que vai dar 5, 3 e 4, por 2 de novo, que vai dar 5, 3 e 2, o 2 novamente, e vai ser a última vez que a gente vai usar ele. Então, 5, 3 e 1. O próximo é o número 1, então vai dar 5, 1 e 1. E o próximo é o 5, para que a gente chegue no 1, 1 e 1. Fazendo essas contas, a gente chegou nesses fatores aqui. E agora, o que a gente tem que fazer? multiplicar todos os fatores. Vai dar 2³ vezes 3 vezes 5. 2³ é 8, vezes 3 vezes 5. Fazendo essa multiplicação desses três fatores, aí nós vamos chegar em 120. Então, o menor número que a gente vai poder ter, que seja múltiplo de 5, 6 e 8, é 120, e 120 já é a resposta do problema, e isso está na alternativa A. Então, A é o gabarito da questão. A é o gabarito da questão.